Presta atenção nessa notícia que vem aqui, ó. Uma decisão do Tribunal do Júri de Ipanema foi anulada depois que familiares intimidaram os jurados de um caso. Ó, ó. Eu falando, eu tava falando agora aqui que não é a gente que julga. O Tribunal do Júri é o povo que julga. É a sociedade que forma o conselho de sentença. O Ministério Público entendeu que houve quebra da imparcialidade. Deixa eu chamar o Miguel Brasca que ele vai explicar isso pra gente. O Tribunal do Júri é assim, Miguel. A sociedade manda lá as entidades, manda representantes, faz um levantamento da vida social da pessoa. E aí ela vai lá, distribui, fica em cada um no seu local, na vara de criminal, seja qual for ela. Aqui em Valadar são três. Dali no dia sai um edital no início do ano. Depois, quando vai ter o julgamento, essas pessoas são selecionadas. Miguel, Miguel, que confusão foi essa? Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem está conosco pelo Balanço Geral. Olha só, esta situação toda aconteceu nas vésperas de um julgamento que estava marcado para ocorrer na comarca de Ipanema, no Vale do Rio Doce. Mas o que aconteceu? De acordo com o Ministério Público, o pai da ré e uma terceira pessoa procuraram os jurados individualmente e pediram para que eles absolvessem a ré. Com isso, o Ministério Público entendeu que houve a quebra de imparcialidade dos jurados. Ou seja, então, eles entraram com recurso e o Tribunal de Justiça anulou o julgamento. Mas o que acontece agora com a anulação da sentença? No caso agora, o caso será analisado por outros jurados. No entanto, o Ministério Público frisou que visa sempre em garantir a imparcialidade e a integridade dos jurados e da Justiça e sempre fazer o trabalho com base nas provas e na Justiça. No entanto, este caso que vem do Vale do Rio Doce, o julgamento que estava marcado para ocorrer foi anulado por causa dessa quebra de intimidade, dessa quebra de imparcialidade porque os jurados foram intimidados por parentes da ré e também por uma amiga que, segundo o Ministério Público, essa terceira pessoa, essa amiga, também já tem algumas passagens por alguns crimes. E eu te confesso uma coisa, Nip, esse tempo todo de profissão é a primeira vez que eu noticio um caso como este. Um julgamento ser anulado por quebra de imparcialidade, como entendeu o Ministério Público mineiro. Eu volto com você. É, o Ministério Público ficou atento, né, Miguel? Porque quando ele está numa cidade grande, a distância de conhecimento é maior, né? À medida que a cidade vai ficando menor, a região geográfica, o Miguel é um jurado numa cidade pequena? Todo mundo sabe que ele é jurado, mas tem que respeitar o Miguel, que foi indicado pela sociedade, homologado pelo juízo e faz parte do Conselho de Sentença. Tem que ficar olhando pra ele de cara feio, não sei o quê, não sei o quê, ó, ó. Ou nem ficar pagando pastel, nem refrigerante, nem nada, não. É, o Ministério Público tem que ficar atento. É imparcial, tem que ser imparcial, né, Miguel? É, ó, é simples assim. Daquele povão todo lá na hora da chamada, o Ministério Público faz a recusa dele, a defesa faz a recusa dele. Não, é, a Miguel Brás, não, não aceito, não. Aí, me comete feliz, aceito. Aí, ele vai formando o Conselho de Sentença. Fica um sete lá, Miguel. Aí tem que respeitar. Pode ter isso, não. Miguel ficou admirado ali, primeira vez que ele noticia, primeira vez que eu escuto, mas eu já ouvi falar, já ouvi falar disso. É, é lá nos estudos lá do Direito Processual Penal, a gente ouve muita lenda, né? É.